Na região Nordeste Mineira também teve festa. A Polícia Militar distribuiu brinquedos para crianças em dois bairros de Teóflotone. O Fantone Pesso e Vitor Cui estiveram na Praça João XXIII, né? E vão contar os detalhes. Alô, Fantone! Olá, no Dia da Criança, há 15 anos, é realizada uma festa na Associação dos Moradores do bairro Teóflotone. Teóflotone Rocha e participação também da comunidade da João XXIII. A festa acontece aqui na Praça da João XXIII, que fica ao lado da comunidade do Teóflotone Rocha, com a presença de pais, mães, crianças, tios, avós, avôs, mas principalmente muita animação com a meninada, participação de diversas instituições. Também a Polícia Militar participa dessa ação através do Grupo GEPAR, que traz brinquedos, traz os bonecos que fazem parte da campanha educativa da PM junto às crianças. Mas hoje também, dá para pedir aqui, olha, além de brincadeira, tem também pintura, oficina de pintura. As crianças aproveitam para poder divertir, ganhar presentes, comer guloseimas, mas também brincadeira. Uma brincadeira como essa aqui, uma oficina de pintura com lápis de cor, mas dá uma tranquilidade para o pai e para a mãe, pelo menos por algumas horas. Eles ficam envolvidos e ainda têm alimentação. Então, é uma festa que acontece há mais de 15 anos aqui na comunidade, João XXIII, Teóflotone Rocha, os dois bairros, para atender essas crianças. Algumas não têm sequer um brinquedo e ganham aqui. Não têm alegria e, às vezes, conseguem, sempre conseguem aqui, através das doações das pessoas, com participação de todas as instituições. Então, dia da criança, alegria garantida aqui na comunidade João XXIII e Teóflotone Rocha. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Certinho, Fantoni, tem também uma pegada de solidariedade, né? É distribuir presentes para quem talvez nunca tenha ganhado um presente, né? Isso é marcante demais.